Quem diria que de todos os meus dilemas O maior seria eu mesmo Mas não vou julgar nem me crucificar Essas risadas misturadas com lágrimas São mesmo difíceis de lidar São mesmo difíceis de lidar Quem entende a paz e o caos ao mesmo tempo A vontade de gritar Mas logo vê-la passar De longe pode até assustar Mas de perto sou uma linda bagunça A dançar A dançar De longe pode até assustar Mas de perto sou uma linda bagunça Vai começar a dançar 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 De longe pode até assustar Mas de perto sou uma linda bagunça A dançar A dançar Quem, quem, quem Entendia a paz e o caos ao mesmo tempo? Ou a vontade de gritar Mas logo vê-la passar De longe pode até assustar Mas de perto sou uma linda bagunça A dançar A dançar Quem, quem Entendia a paz e o caos Ou a vontade de gritar De longe pode até assustar Mas de perto sou uma linda bagunça A dançar A dançar A dançar Quem Diria que De todos os meus dilemas O maior seriam O mesmo A dançar A dançar A dançar